Já estamos de volta para mostrar que a polícia militar apreendeu drogas em vários bairros da cidade. Confira os detalhes no caso de polícia. Começando o giro policial do final de semana por uma apreensão de drogas no bairro Kubitschek. Durante a noite, policiais militares faziam patrulhamento pela região quando receberam a informação de que homens estavam utilizando uma casa para estocar e distribuir drogas ali no bairro. Os militares foram até o local indicado e acabaram flagrando um homem saindo de dentro da casa. Foi feita a abordagem e no local os militares encontraram aí 500 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha, duas pedras de crack, balança de precisão, cerca de 400 reais em dinheiro e uma TV produto de furto. O homem foi levado para a delegacia juntamente com o material apreendido. Ainda no sábado, já no bairro Santa Rosa, um policial militar de folga flagrou dois menores escondendo drogas em um terreno baldio. Ele acionou os policiais que estavam de serviço, que foram no local e acabaram encontrando o material que estava escondido lá dentro. No local tinha 35 buchas de maconha, além de cinco pedaços menores da droga, 28 pedras de crack e cerca de mil reais em dinheiro. Os adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia juntamente com o material. E o adolescente de 17 anos que foi apreendido no sábado em Santa Rosa com drogas, menos de 24 horas depois foi pego de novo pela polícia militar. No domingo, os militares receberam a informação de que o indivíduo estava escondendo drogas em um bar no bairro Portal Clube. Os militares foram até o local e encontraram lá uma grande quantidade de drogas. Foram 1.243 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, cerca de 200 reais em dinheiro. O menor novamente foi encaminhado para a delegacia. Essa bicicleta foi furtada por volta das quatro da madrugada deste domingo na orla da Praia do Morro. Quem tiver informações que possa ajudar o proprietário a localizar a bicicleta, pode entrar em contato através do telefone 27 99 251 4256. O que é o que é o que é o que é o que é?